A Globo vem se transformando. Uma evolução constante para chegar na Globo que é hoje. Uma Globo diferente. Uma marca diferente. Essa nova marca representa uma empresa que cresceu. Que traduz essa nova Globo. Mais leve, mais próxima. Somos uma só Globo, mas feita de milhões de Globos. Levando sempre na bagagem os valores que nos trouxeram até aqui. A brasilidade, a proximidade, a diversidade, o senso de comunidade, a liberdade e a criatividade. Para continuar criando histórias e experiências emocionantes. Tudo isso agora se traduz numa marca viva. A partir dessas formas criamos a nossa linguagem. Que conversa com tudo o que somos hoje. Uma Globo que não para de se movimentar. Como um círculo em movimento que desenha todo o nosso universo visual. Por isso, os cantos são sempre arredondados. Isso que deu forma à nossa família tipográfica. E que nos permite criar uma série de desdobramentos. Nossa tipologia em minúsculo representa uma Globo mais leve e contemporânea. Fruto de um trabalho de pesquisa e escuta com os brasileiros. Nossa paleta tem as oito cores de origem. E agora temos também uma paleta de tons. Tons que fomos buscar na natureza, no mundo real. A partir das formas que constituem o símbolo da Globo, geramos unidades de tamanho para a construção do nosso grid institucional. Também podemos juntá-los ou dividi-los para criarmos novas medidas. Com elas, desenhamos nossos logos, assinaturas, taglines. Tudo isso completa a nossa identidade visual. A identidade que somos. A marca que somos. A Globo que somos.